Como eu coloco uma palavra em negrito quando estou escrevendo um texto no documento? Então vamos lá, ela está falando sobre o aplicativo Documentos. Então o aplicativo Documentos é esse aqui, ó, aqui ó, Documentos. Esse aplicativo é o aplicativo Documentos do Google, tá? Então aqui, ó, eu vou apertar nessa opção e aqui eu tenho o supermercado bolo de chocolate. Então eu quero deixar essa palavra aqui, chocolate, em negrito. Então o primeiro passo é ativar o modo de edição desse texto. Então eu vou apertar aqui no lápis para abrir o modo de edição. Agora eu vou apertar aqui em chocolate e vou selecionar essa palavra inteira. Como que eu faço? Eu aperto em cima dela e seguro por uns dois segundos. Ó, aperto, ó, eu vou apertar, ó, apertei, um, dois e soltei. Ó, não deu certo, por quê? Porque eu apertei em cima da barrinha que está piscando. Eu tenho que apertar fora da barrinha que está piscando. Então vamos lá de novo, ó, apertei na palavra, segurei e soltei. Agora deu, tá? Então eu primeiro preciso selecionar a palavra ou frase que eu quero deixar em negrito. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é apertar nesse B que tem aqui embaixo, tá? Então você aperta no B e pronto, ficou em negrito. Simples, rápido e prático. É assim que você deixa um texto em negrito lá dentro do aplicativo Documentos, tá bom? Documentos, tá bom?